Hoje o tema é poesia, e para falar um pouco mais sobre esse tema, eu te abri o meu amigo Ismar Tirane Neto para falar um pouco mais sobre esse tema. Tudo bem, Ismar? Tudo bem? Ismar, como é que você, por que que você começou a escrever? Por que que você começou a imaginar? Ah, que é assim, que eu gosto. Você gosta? Também tem que falar alguma coisa, mas assim, não tem que trabalhar com a coisa que eu também precisar. Precisar, não. 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 Não, não. É, no meu caso também foi meio parecido, assim, tipo, ah. Eu sabia que ia mexer com o Alex, sabe? Você era uma coisa também, tipo, você sabia que ia mexer com o corpo, com os corpos? Sim. Eu comecei a vir, eu comecei a escutar musiquinha e tal, comecei a me encantar com esse universo, e acho que, olha, esse processo é natural, né, tipo, decoração, computação do tempo, que a gente já tava meio que só na área de partilhar e escolher uma parada, né? E aí, enfim. E aí, enfim, foi isso, assim, tipo, depois de achar um tempo que ia ser no cinema, depois de achar um tempo que ia ser música, tipo, não é? Você tem medo? Já. Muito bom? De vez em quando a gente vai me perguntar. É, o que eu cantei vai cantar. É, mas aí, o que eu não me lembro. Mas, toda a gente vai. Aí, a coisa acaba também, acaba você acumulando de uma forma bem natural, né? Ok. Com base no que a gente nem aqui pode ser, desde sempre. Esmar, como que você se inspira pra escrever seus planos? Engraçado isso, né? Porque, quando eu dou aula, que eu também adorciente, eu digo que adorciente, eu falo muito contra a ideia de extensão, tá? Que é um conceito muito burguês, é um conceito muito... Mas, todo mundo não tem tempo, né? De sentar e esperar a coisa vir. Então, eu falo muito sobre disciplina, sobre rigor, sobre pesquisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, seria muito hipócrita da minha parte, então, pra afirmar que eu não tive momentos em que eu espentei paradas que não era exatamente eu aqui. Que estavam me sendo dadas pelo universo, sabe? Então, acho que é legal pensar numa coisa que é um pouco o ministro das ruas, né? Se você estuda, se você se esforça, se você se disciplina mesmo, você se torna um pouco mais aberto pra esse tipo de... vou usar a palavra da mão... atravessamento. Sabe? Então, você se torna mais visível a essa voz que vem de fora. Mas, você precisa desse trabalho um pouco constante de se manter... Estudioso, interessado, curioso, aberto, sabe? E esse tipo de interesse, ele não é exclusivamente pessoal. É interesse todo mundo. Sabe? E... é isso. Eu imagino também que você não consegue executar um salto sem algum preparado. Sim. Eu acho que é na luz do dia carinho mesmo. E se eu quiser adquirir um programação nova sua, como é que vai isso? Eu estou rodando uma bolsinha nesse acostumamento com uns 15 anos. Então, não tem coisa. Mas, o primeiro foi pelas sete letras. A maioria, na verdade, é essa editora carioca chamada de sete letras. Um pela facobondo. E, agora, vai igual a um pela Jardim. chamado Pódio Homossexual e Sobiano. Que, possivelmente, é um lançamento ainda em dezembro, eu acho. Então, eu estou bem animado com esse. Daqui a pouquinho é que vai rolar. O último mundo, então, chama-se Adão e Horas. Também do que foi pelas sete letras. Então, acho que é só para uma busca de mim no site. E, nas piores casas do Paulo também, eu acho, que são encontrados. Muito obrigado pelo tempo, Matheus. Desculpa qualquer coisa. De nada. Foi um prazer gravar com você. Gente, esse foi o vídeo. Ah, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.